Oi pessoal, bem-vindos hoje ao especial que eu fiz especialmente, claro porque é um especial, para vocês. Eu toquei com o Nicole, né? E provavelmente vocês já gostaram do novo quadro do canal, Mario 64. É isso aí. Vamos para ele. Essas foram as palmas. Enfim, quero mostrar um especial para vocês. Se chama Mo-Mé. Vocês já trabalharam, Mario 64. Trouxemos mais. A história é a seguinte, aniversário do King e blá blá blá. Eu sou o melhor em isso. Vocês sabem disso. Eu sou o Mario. Vamos lá, Toad, eu vou ganhar de você hoje. Não, não. Tá pegando fogo, bicho. O Mario tá doido. Não é mesmo? O que que é isso? Cinco minutos depois. O Mario tá doido. O Mario tá doido. O Mario tá doido. O Mario tá doido. Não é mesmo? O que que é isso? Cinco minutos depois. Meninas, eu tô super feliz. O Mario tá doido. 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 Oi, eu sou o... Eu sou eu. Quem é aquele cara? Eu sou eu. Oi, eu sou o Fresh. I don't know why. Ah, não. I don't know why. Oh, não. Eu não ligo pra esse cara. I don't know why. Fresh. Oi, eu sou o Kington de novo. Eu tô aqui porque eu troquei de roupa. E eu não gosto muito de trocar de roupa, mas essa roupa é pra mostrar pra vocês um vídeo que eu ando treinando. É tocando piano. Olha, eu toco muito bem. Oi, Jorge, o que que você tá fazendo aqui? Ai, tô morrendo. Falisseu. Oi. Eu sou o Fresh. E esse é um especial. Muito bom. Acredita em mim. Pode confiar. Isso é uma boa escolha, não é? Se inscreva no canal. Ou não. Eu não ligo pra sua opinião. Sabe? Eu sou o Fresh. Luigi. Eu sou o Luigi. O Luigi. Hum. Hum. Uau. Alô. Alô, amigo. Tudo bem? Tudo bem? Tia, amiga. Uhum. Tchau, tia, amiga. Claro que não. Tchau, tia, amiga. Tchau, tia, amiga. Tchau, tia, amiga. Tchau, tia, amiga. Mais de oito mil Ah não Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Não dá mais pra chegar Eu consigo Eu consigo Ganhei de novo Eba, ganhei a estrela Oi Aqui é o Silvio Santos E eu tô aqui no show do melhor Silvio Santos, é você? Mas é claro que sim O Ário? O Ário Oi Go in, go in, go in Go in, go in Go in, go in Não Eu quero nomear vocês Eu quero que vocês me façam vergonha Olá Eu queria que você me conhecesse melhor Eu já te conheço E tudo isso era um espelho Que elas estavam olhando Eu tô limpando o chão com você Bom, parece melhor o que eu falei Quero dizer Parabéns, Mari Eu sou a minha princesa Ela não é o Mari É, você me deu uma cabeçada, né? Eu quero que você se veja um dia Ah, que é um policial Oi Eu sou a polícia Eu mando aqui Ah não É, eu sou a polícia Tô todo estranho A minha casa tá toda estranha A minha vida Hum, frango O Jorge tá ali no fundo Frango Ah, quem gosta de flango sou eu Era um dia lindo O metrô estava passando O Mari estava dirigindo Pera aí O Mari estava dirigindo Oh meu Deus Mário, você pensa que isso é seguro? Oh yeah É claro Não É muito seguro Você sabe pilotar por acaso? Não Não? Então por que eu tô dirigindo? Porque Por que eu quero Eu adoro dirigir Ah não, Mari Você tá indo direto no poste Que poste? A quem? Que poste? Eu sou indo para a pirâmide Estamos ricos É Estamos ricos De espaguete A gente vai chegar lá Não se preocupa Isso foi só um fundamento Estamos ricos É Riqueza 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 A gente consegue chegar Eu acho que eu tô indo pelo lugar certo Para de imaginar Eu sou o Mari Comigão Eu uso o meu poder Para de pensar em imaginação E pensa na casa Estamos ricos É É É É Nós somos ricos É 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 Isso vai dar muito certo Eu acho que não vai dar Eu consigo Vou chegar Eu acho que eu vou descansar Eu acho que não vai dar Goid 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 Mario É muito bom ter o aniversário do King Eu adoro o aniversário do King É Vai ser ótimo Mario Acho que chegamos Você chegou no lugar errado Mario Será? Deu um erro nessa programação Trorei Parece que no meu aniversário a TV bugou O que será que está acontecendo? É meu aniversário A TV não podia bugar assim E continua Esse foi o aniversário do King, pessoal E continua Para vocês, esse foi o especial De Um especial Meio que rapidinho, né? Mas, enfim Se você gostar Não clique no gostei Mario 64, né? Todo mundo